Devocional Diário, série Como Cresce o Cedro do Líbano, sexto episódio. Irmãos e irmãs, seguindo a nossa sequência de entender, de verificar as características dessa árvore chamada cedro e comparar ao crescimento do justo, eu verifiquei que o cedro é resistente ao bolor e às formigas brancas, que eram pragas altamente destrutivas de muitos tipos de árvores. As pragas, meu irmão e minha irmã, não enfraquecem o justo, assim como não enfraquecem ao cedro. O cedro resiste ao bolor, resiste às formigas brancas e todo tipo de praga que venha contra ele. Isso me faz lembrar do Salmo 91,10, que fala que praga alguma chegará à nossa tenda. Vale até a pena a gente relembrar o Salmo 91,10, quando o salmista diz que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Assim também, o cedro é resistente ao bolor e às formigas brancas. O texto diz aí, a 58, versículo 11, diz que o Senhor nos guiará continuamente por lugares áridos e nos fará como mananciais de água. Eu me lembro que, ao longo dessa pesquisa sobre o cedro, eu verifiquei que ele é pouco tolerante à sombra. Ele prefere as posições onde existam mais sol. O cedro, justo, ele não vive debaixo da sombra das justificativas, das desculpas, da preguiça, da preguiça, me perdoem, da procrastinação, nas costas dos outros ou no sucesso alheio. Antes, ele prefere o sol da justiça como fonte do seu crescimento. Isso me lembra também do salmista, quando no Salmo 87 ele diz que todas as fontes dele estavam no Senhor. O cedro também, ele é bastante tolerante à seca. E assim como eu acabei de ler Isaías 58, 11, que diz que Deus nos sustenta e farta em lugares áridos, áridos. Mesmo quando houver escassez de amor, compreensão, cura, carinho, nos dias secos, nas secas da vida, na sequidão das lutas, das agruras, das perseguições, você, justo, vai ser sustentado, farto por Deus. Assim como o cedro, é bastante tolerante à seca. Finalmente, o cedro não suporta solos argilosos e com poucos nutrientes, solos pobres. Isso me lembra a história de Jó, Jó 1, 1. Jó capítulo 1, versículo 1, fala que havia um homem na terra de Os, cujo nome era Jó, e ele era justo, reto, e vivia se desviando do mal. O Salmo 1, também, versículo 1, fala do homem que tem o prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. O cedro, ele não suporta os solos pobres. Isso me lembra que a TV, a internet, as revistas mundanas, os ambientes, as brincadeiras jocosas, os ambientes de perversão, o justo não suporta o pecado, os ambientes pobres, de nutrientes, que não alimentam sua alma, seu crescimento, sua inteligência, sua maturidade. Assim como a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, que aquilo que não edifica, não alimenta, também o justo, assim como o cedro, não suporta esse tipo de solo e ambiente. Quantas figuras nessa árvore. Falamos nesse episódio que o justo, ou o cedro, é resistente ao bolor e às formigas brancas. Assim também, há outros tipos de pragas. Nós, justos, somos resistentes a toda praga. Porque o Salmo 91.10 nos garante que macumba, olho gordo, maldição, superstição, inveja, ciúmes, simpatias, nada disso afeta o justo. Não importa. Sobre a sua tenda não vale encantamento. Você é resistente a todo tipo de praga, assim como o cedro, o bolor e as formigas brancas. Pragas totalmente destrutivas, para outros tipos de plantações. Os justos, os cedros, são resistentes a todo tipo de praga. O cedro é pouco tolerante à sombra. Ele prefere as posições onde existam mais sol. Não à toa ele vive e é mais encontrado. E, aliás, é encontrado abundantemente nas alturas. Assim também o justo não vive debaixo de sombras. Ele prefere estar exposto ao sol da justiça, a Deus como a sua fonte. O justo não vive debaixo de sombras de justificativa, de desculpa, de preguiça. O cedro, ele é bastante tolerante à seca. E a palavra de Isaías 58, 11, que nós lemos aqui, aponta para Deus nos sustentando, alimentando a nossa sede no dia da secura, mesmo quando houver escassez. E, finalmente, ele não suporta solos argilosos e com poucos nutrientes. Assim também eu e você, meu irmão e minha irmã, temos uma verdadeira intolerância aos ambientes que não nos nutrem, aos conteúdos, às conversas, às propostas, às brincadeiras, ao lazer, que não alimenta a nossa alma nem nutre o nosso espírito. Deus sempre tem razão. Não havia uma árvore melhor para ele comparar o crescimento do justo a quem ele justificou, a não ser o cedro do Líbano. Te vejo no próximo e último episódio dessa série. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.